Boa tarde, pessoal. O artigo selecionado foi de Ander Schau, de 2020, que diz uma assinatura proteômica para as adaptações do sistema nervoso central à valência de estímulos ambientais. Na introdução, ele vai dizer um pouquinho sobre o enriquecimento ambiental, que leva a uma melhoria significativa no desempenho ao longo da vida em uma gama de funções cognitivas em humanos e outros animais. As experiências estressantes, como redução nos cuidados maternos, a mudança na dieta e exposição a alguns estímulos negativos, são conhecidos por levar à modificação epigenética de longa duração no grau de metilação ou desmetilação do DNA. Ambientes altamente competitivos podem ter uma manifestação patológica e um comportamento antissocial, que é definido como desordem de personalidade antissocial, APD. Nos últimos anos, uma gama de estudos mostrou modificações epigenéticas ao longo da vida, que inclui níveis aumentados de ansiedade, distúrbios e psicopatia. Um passo importante é descobrir a base molecular do aumento da competição social, e é isso que o estudo vai mostrar para a gente. Na metodologia, ele utilizou 42 camundongos, que foram alojados da seguinte forma, 16 em enriquecimento ambiental positivo, 8 em cada gaiola, e 16 em enriquecimento negativo, 8 em cada gaiola, e 10 em gaiola espadão como controle. Duas semanas após o teste comportamental, os comundongos foram abatidos e seus cérebros foram removidos. O hipocampo e o fronto ventral foram colocados em 3 criotubos e congelados para utilizar nas análises proteômicas. O ensaio foi dado nas amostras homogenizadas e logo após diluídas em água ultrapura. A análise de peptídeo foi realizada no modo de íon positivo, usando o espectro. Nas gaiolas enriquecidas negativamente, tinha uma roda de corrida pequena para induzir competição, ao contrário das gaiolas enriquecidas positivamente. Brinquedos limpos foram adicionados aos enriquecidos negativamente na limpeza para induzir forte mudança de ambiente, enquanto os brinquedos foram gradualmente mudados nos enriquecidos positivamente para minimizar a perturbação. E essa é a diferença de ambiente enriquecido negativamente e ambiente enriquecido positivamente. As áreas do hipocampo e fronto ventral são responsáveis pela cognição social, memória espacial e planejamento de ação, alteradas em pacientes com DPA. A análise de LCMS identificou 997 proteínas no hipocampo e lobo frontal de camundongo. Do número total de proteínas identificadas, nenhuma aumentou ou diminuiu no hipocampo. Portanto, 47 proteínas foram observadas como significativamente aumentadas nos lobos frontais de camundongos de enriquecimento negativo, em comparação aos enriquecimentos positivos. Nessa primeira imagem, como resultado, mostra um mapa de calor de diferença de mudança das 47 proteínas produzidas diferencialmente nos lobos frontais de camundongos de ambiente enriquecido positivamente, que vai do A1 ao A5, e negativamente que vai do B1 ao B5. Os dados foram classificados por diferenças de vezes entre o enriquecimento positivo e o enriquecimento negativo. com maior abundância, em vermelho, e menor abundância, em azul, como mostra na imagem. Nessa segunda imagem, como resultado, vai mostrar a análise de rede de interações funcionais que foi realizada usando o plugin do CitoScape. As 47 proteínas produzidas diferencialmente medidas entre grupos enriquecidos positivamente e enriquecidos negativamente foram mapeadas. O termo mais significativo em cada cluster é destacado em negrito, como, por exemplo, o respiratory electron, o aerobic respiration e o proton transporting. A caracterização funcional das 47 proteínas produzidas no lobo frontal identificou uma assinatura clara de proteínas reguladas positivamente relacionadas aos processos mitocondriais do ciclo de respiração aeróbica, TCA, em resposta ao enriquecimento negativo. Isso tudo vai mostrar essa relação em verde. Nessa relação em azul claro, mostra os processos respiratórios, que é relacionado também ao transporte de elétron. Além disso, uma série de proteínas relacionadas ao cálcio, reguladas positivamente, foram associadas ao citosol pré-sináptico nos lobos frontais, devido ao enriquecimento negativo, que vai mostrar nessa cor aqui, meio verde militar, né, que é a pré-sináptico citosol. E na última, em azul escuro ou roxo, vai mostrar outros processos que centravam-se na atividade ATPase. Portanto, acredita-se que as mitocôndrias, elas desempenham um papel fundamental na função neural e regulação sináptica em distúrbios neuropsiquiátricos. Além disso, foram identificadas uma notável assinatura proteômica relacionada à regulação positiva de proteínas envolvidas nos processos mitocondriais do ciclo de TCA e na cadeia de transporte de elétron e lobo frontal de camundongo, devido ao enriquecimento negativo. Pode ser importante na elucidação de novas vias mecânicas subjacentes ao desenvolvimento de endofenópticos próprios de APD. E mudanças na abundância de enzimas ATPase, e também de transporte de prótons, foram observadas. Essa pode ter implicação no contexto de maior competição social. O artigo diz que a vida dos comundongos pode ser fortemente modulada em ambiente laboratorial, com enriquecimento ambiental, com estímulos de valência negativa aumentada e competição social. E as evidências de que a valência de enriquecimento ambiental está associada a uma específica assinatura proteômica no sistema nervoso central. E enriquecimento negativo está associada à regulação positiva de proteínas envolvidas com os processos metabólicos mitocondriais, relacionados ao ciclo de TCA e respiração. Porém, mais trabalhos deles são necessários para a gente investigar os mecanismos moleculares do metabolismo mitocondrial e das proteínas ATPase em modelos de competição social.